Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao enfrote cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo. O que eu preciso, e te direi, que vai valer a pena. Não compreendo os teus caminhos. Mas te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti. Mais perto dos teus caminhos. E ao enfrote cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Te direi, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu compreendo os teus caminhos. 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 Eu compreendo os teus caminhos.